Fala galera, André Breda aqui do canal Educação e no vídeo de hoje eu vim trazer um assunto polêmico Cabos balanceados, o que são, onde vivem, como se comportam É hoje, aqui na Educação, bora pro vídeo Bom, antes de começar o vídeo de hoje eu queria te convidar pra se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações Assim você vai sempre ficar sabendo quando eu lançar um vídeo novo, fizer uma live Além disso, quero te convidar pra entrar no nosso grupo do Telegram Lá tem conteúdo teórico e prático exclusivo e eu tiro todas as suas dúvidas Bora lá então entender o que é um cabo balanceado Bom, na verdade, na verdade, não é o cabo que precisa ser balanceado Quem tem que ser balanceado é quem tá enviando e recebendo o sinal Então é onde o sinal sai e onde ele entra Vamos imaginar que a gente tem um microfone E esse microfone tem uma saída ali XLR E essa saída é uma saída balanceada Significa que ele vai enviar então dois sinais Um sinal positivo e um sinal com a polaridade negativa, com a polaridade invertida Esses dois sinais vão percorrer todo o meu cabo XLR dessa maneira Até chegar na minha mesa A minha mesa, que tem uma entrada balanceada Vai desinverter o sinal 2 Fazendo assim com que haja soma desses sinais Talvez você esteja se perguntando Nossa, mas pra que esse trabalho todo inverte, desinverte, bota casaco, tira casaco Bom, isso tudo é pra te proteger de eventuais ruídos Imagina que no meio do caminho, lá no seu cabo, alguém pisou nesse cabo Lembra que esse cabo tava transmitindo dois sinais? Esse pisão pode ser que me gere um ruído nesses dois sinais Só que esse ruído vai percorrer esse meu cabo com a polaridade igual E o que vai acontecer quando eu chegar lá na minha mesa de som? A minha mesa de som, ela inverte a polaridade do segundo sinal Então agora, eu tenho um ruído com as polaridades invertidas Fazendo um cancelamento E eu tenho o meu sinal com a polaridade igual Fazendo uma soma Ou seja, o meu cabo balanceado é muito eficaz pra eliminar eventuais ruídos no meio do caminho E aí, deu pra entender por que o cabo balanceado é tão usado no áudio profissional? Mas se mesmo assim ficou qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários que eu venho e te respondo Ah, e se você também tiver uma sugestão pra algum tema de um vídeo Você pode deixar aqui nos comentários Vai que eu escolho o seu tema pra fazer o próximo vídeo E não esquece do nosso grupo lá no Telegram Canal Educação Eu te espero lá e te espero no próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau